Mais uma vez nós estamos aqui para protestar, para fazer um movimento contra as concessionárias Esse vídeo aí eu gostaria que todo mundo compartilhasse Porque não é um vídeo para brincadeira não, que ninguém está aguentando mais O que as concessionárias estão fazendo com nós, né Renato? É verdade Estamos carregados aí, estamos descendo para a baixada E o Renato vem vindo de Rio Preto Eu vou falar para vocês a situação que está ao pedágio Gente, uma carreta que nem a do Renato, que vem vindo Ou como a minha que está aqui do lado, que vem vindo lá de Rio Preto Com nove eixo, até uma viagem que você faz no dia Sai de manhã à noite e está em Santos Entre ida e volta ele vai pagar dois mil e duzentos reais de pedágio Segura aqui Renato Olha, eu vou mostrar para vocês, está aqui Tudo isso aqui que você está vendo Quero que você filma aí, Rogério, fazendo favor Esse dinheiro que você está vendo é para o pedágio Esse dinheiro aqui não é para todos os caminhões, não É para uma carreta Dois mil e duzentos reais dado para o pedágio Ninguém está aguentando, ninguém tomou providência Então não é que é mostrar isso aí absurdo que está o pedágio Mas quer que o Ministério Público entre contra os concessionários e investigação Então Renato, eu estou pedindo para que todo mundo compartilhe, né? Com certeza Que vocês possam compartilhar, coloca seu nome aí, coloca seu telefone Lembrando que a fiscalização Vale Pedágio não funciona em lugar nenhum Então claro que esse frete aqui que eu carreguei, lá em Três Lagoas Era para vir de acordo com a lei de 2011 Era para vir de acordo com a lei de 2011 Discriminado lá, sendo pago o pedágio não é Porque o pedágio está incluso no valor do crédito E isso é um absurdo Olha gente, dois mil e duzentos reais para você sair de Rio Preto Que até Santos voltar para levar a exportação para ajudar o país Ninguém está aguentando Então não é que é que todo mundo compartilhe Põe o seu nome, põe o seu RG se precisar Se você puder pôr, comenta no vídeo Esse vídeo não é para fazer festa, não é para brincar não Ele vai mandar no Ministério Público Não espere que o presidente que vai entrar, que nós votamos mesmo Nós contamos com ele Nós vamos aguardar Que ele tome providência porque nós não estamos aguentando Dois mil e duzentos reais de pedágio Olha só a diferença que tem Você anda a seiscentos e cinquenta quilômetros de rodovia Que é a Fernão Dias Fernão Dias De São Paulo a Belo Horizonte E você roda aqui 550 quilômetros 550 quilômetros De Santos até Rio Preto e Vice-Veste Isso O valor do pedágio é três, quatro vezes maior Maior Olha gente, eu quero deixar o que o Renato está falando O pedágio da Fernão Dias A Fernão Dias foi duplicada há pouco tempo Com dinheiro de concessionária Para o governo Custa dois e dez o eixo Uma caeta de nove eixo vai pagar dezenove real Enquanto lá na Baixada Duzentos e quarenta e quatro reais um pedágio Duzentos e triturais Quem duplicou a Lhanguera? Quem duplicou a Bandeirante? Quem duplicou a Castela? Quem duplicou a Dutra? Foi tudo nós Com dinheiro nosso Olha o Austin Luiz Quando a concessionária chegou Já era duplicada Ela pegou de bandeja Ninguém investiga Presta a lista Eu vou mostrar para vocês uma coisa de revolta Mas chega até a TV Olha quem que suga nosso dinheiro aqui no estado de São Paulo Centrovias Autobã Triângulo do Sol Intervias Nova Dutra Autovias Ecovias Intervias Renovias Das Colinas SP Vias Via Norte Via Oeste Todo mundo quer dinheiro Treze Treze Ninguém aguenta Então estamos pedindo que o Bolsonaro já receba esse vídeo Que ele possa nos ajudar E nós estamos avisando Renato Se ninguém tomar providência Depois não vai reclamar Porque nós vamos tomar providência Vamos tomar Ninguém aguenta Vamos fazer tudo que puder Para melhorar a nossa situação Beleza Renato Tamo junto Um abraço Deus abençoe a todos Bom fim de semana Tchau